A raposa, mais uma vez, bota o galo pra correr do próprio galinheiro. É, não tem jeito não. O galinho levou Pia em casa de novo pro cruzeiro e se lascou. E foi. Foi. E a fuleiragem tá grande. Tão chamando a arena MRV de meu rival venceu. E a raposa não perdeu ainda lá dentro. Agora também, João, a incompetência do Atlético foi grande. Mas Rafael tava danado e tirou essa como um bode. Hulk bateu essa falta, mas parecia que tava treinando com o goleiro. Mais fraco que Pedro de velho. E olha que essa cipuada podia ter sido bem maior, viu, João? Não é isso. E tava desenhado o primeiro gol da raposa. E todo mundo pensando que tava impedido. Pegue-lhe, Pia. E esse contra-ataque? Subiram mais ligeiro que catinga de Pedro em elevador. E na velocidade 5 do creio, João Pedro faz 2x0, calando a arena todinha. E laia, galinho da massa. O vexame foi esse. Foi só um jogo normal. Perder em casa pro rival foi humilhante demais. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.